Florentina 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 de Jesus Não sei se tu me amas Pra que tu me servis Tava cantando em saudade de sapaz Tu canta muito, bó cantar na cadeia Chegou lá me empurrou Aí tinha um lourão muito doido lá dentro O lourão olhou pra mim e falou qual é? Qual foi? Por que tu tá nessa? Só por isso que eu tava cantando Florentina Florentina de Jesus Não sei se tu me amas Pra que tu me servis Agora eu já parei com esse negócio de Florentina 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 de Jesus Não sei se tu me amas Pra que tu me servis Eu quero é cegado Sovaco se eu cantar esse negócio de Florentina 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 de Jesus Não sei se tu me amas Não sei se tu me amas Pra que tu me servis Chega de tanta Florentina 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 de Jesus Não sei se tu me amas Pra que tu me servis Já volta Calma que já vem Travou Você é cansado Tá emoção Próximo Próximo ... . A CIDADE NO BRASIL